Esse veleiro é a nossa casa e hoje nós vamos tirar ele da água. Mas como vamos fazer isso? Pra desenrolar esse serviço, fomos numa marina preparada e com equipamento próprio só pra isso. Vem cá, olha só o guindacho que vai levantar o nosso barco. O nome dele é Travel Lift. Assim fica mais fácil. Essas faixas laranjas tem que entrar por baixo do veleiro e são elas que vão levantar ele. Então vamos posicionar ele no lugar com cuidado, puxando devagarinho e pronto. Agora ele já tá no ponto pra subir. E aí, você já tinha visto um barco voador? Quem aí lembra de Peter Pan? Quanto você acha que pesa o nosso barco? Comenta aí e segue pra conferir o porquê que a gente teve que tirar ele da água.